Ingrata Ingrata vim despedir-me, chorando desmentimento Quantas promessas pintaram, e se perderam ao vento Não tenho mais teu carinho, também não devo querer O teu orgulho querida, fez o nosso amor morrer O teu orgulho querida, fez o nosso amor morrer Talvez por muito dinheiro, é que tu foste prendida Porém nem sempre a riqueza faz alguém feliz na vida Sombaste do meu fracasso, perdeste a tua razão Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Sem rumo vou pelo mundo, levando mágoa comigo De um dia arrepender-te, saberei te dar castigo Pensei que tu não me amas, é que tens outro a teu lado Por nunca ter me prendido, pelo teu amor comprado Por nunca ter me prendido, pelo teu amor comprado Talvez por muito dinheiro, é que tu foste prendida Porém nem sempre a riqueza, faz alguém feliz na vida Sombaste do meu fracasso, perdeste a tua razão Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não? Quem hoje vive em teus braços, amanhã viverá ou não?